O município de Pampilhosa da Serra apoiou, na passada quinta-feira, os apicultores do concelho com alimento para abelhas. Este apoio surge da necessidade de apoiar um setor que tem atravessado diversas dificuldades nos últimos tempos. Atendendo à variação que há nas condições climatéricas e aos incêndios que tivemos, com uma diminuição da floresta própria para as abelhas, e temos tido muita dificuldade na produção de mel devido a isso. Tem sofrido, primeiramente, vários constrangimentos, vários problemas, nomeadamente a bespa asiática, a questão da seca. Razões que têm contribuído para o aumento da mortalidade dos enxames e a dificuldade de os manterem em boas condições produtivas. Isto já não dá nada porque elas produzem pouco. Ou é derivada às vespas, ou não sei, não têm produzido, em relação a comer antigamente. Foram atribuídos 2 kg de alimento por colmeia aos apicultores com registro de atividade apícola atualizado, resultando num total de 9 mil kg de alimento. Temos que as alimentar, se não for com as ofertas que a Câmara Municipal faz, ou as associações, temos que recorrer a outros sistemas, dispendiosos, e a produção de mel não só é afetada em e a quantidade, como monetariamente para os apicultores, é extremamente má, não é? Esta importância é sempre vital, isto é sempre uma coisa que é bem-vinda. Para além do alimento para as abelhas, foram também distribuídas armadilhas de combate à vez para a Voltina. Recorde-se que o município tem desenvolvido uma estratégia ativa de prevenção e combate a esta espécie invasor desde 2018. No ano 2023, foram neutralizados 95 ninhos no concelho e colocadas 600 armadilhas, distribuídas em todas as aldeias e pontos estratégicos, como linhas de alta tensão e proximidade das linhas de água principais. Ao todo, foram apoiados 89 apicultores que detêm 4.500 colmeias, o que se traduziu num investimento de cerca de 20 mil euros. Números que refletem a importância económica, social e ambiental que a apicultura tem no concelho e na região. Obrigado.